O Seu Rabanete Responderam, Dona Cove é um amor Não é à toa que lhe chamam couve-flor O Seu Pipim, o Cove, cuidou pra ela E disse, couve, tu és tão bela E a lada engorda, suspirou e até forreu Porém negou o beijo que ele pediu O Seu Repolho, piscou o olho O Seu Kiago, sacudiu o rabo E responderam, Dona Cove é um amor Não é à toa que lhe chamam couve-flor O Seu Rabanete falou pro ar e com A Dona Cove gosta mesmo, é de mim Vamos casar no domingo na capela Depois passaram o ar de mel numa panela O Seu Repolho, piscou o olho O Seu Kiago, sacudiu o rabo E responderam, Dona Cove é um amor Não é à toa que lhe chamam couve-flor 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 A CIDADE NO BRASIL